Dado que existe a possibilidade de a gente escrever leis de orientação a objetos que capturam bem o que é que a gente pode mexer num programa orientado a objetos sem mudar o seu comportamento, então surgiu a pergunta que é abordada nesse trabalho que vocês estão vendo no slide. Pergunta, existe um conjunto de leis dessas? Só existe aquela ou existe um conjunto maior? E segundo, esse conjunto maior, ele é comprehensive, ou seja, ele é representativo, ele inclui um conjunto significativo de leis que dão um certo poder para o desenvolvedor, em particular um poder para o desenvolvedor verificar se algumas refatorações que ele aplicou são válidas, ou para um desenvolvedor criar novas refatorações. Então essa é a pergunta que o artigo faz, daqui a pouco a gente vai ver, ele responde positivamente, e com base nesse catálogo de leis de orientação a objetos, ele deriva também um catálogo de leis de refatoração, que são refatorações que você pode derivar, provar formalmente a partir das leis. Então as leis capturam mudanças pequenas no código, como subir um atributo, descer um método, trocar uma chamada de método pelo corpo do método, certo? E a gente combinando isso daí, mais à frente a gente vai ver, a gente consegue derivar novas refatorações, ou mesmo ter confiança de que uma refatoração que a gente fez, ela é válida, não altera o comportamento do programa, nem quebra o programa, não gera um programa inválido. Então nesse artigo a gente responde positivamente a primeira pergunta, apresenta esse catálogo de leis, mostra como elas podem ser usadas para derivar novas refatorações, argumenta também sobre a consistência dessas leis, ou seja, a gente tem provas formais de que essas leis realmente preservam o comportamento e não quebram programas, e tem também um resultado de completude, certo? Dizendo que esse conjunto de leis que a gente apresenta, ele é completo, completo no sentido de que a gente tem, com esse conjunto de leis, poder suficiente para transformar qualquer programa orientado a objetos num programa bem mais simples, que usa apenas um subconjunto dos recursos das linguagens orientadas a objetos. A completude absoluta, a gente não tem como provar, nunca vai existir um conjunto de leis que seja completo, que a partir dele a gente consiga derivar qualquer outra lei, qualquer outro refatoramento para esse tipo de linguagem, devido a limitações teóricas, de que essas linguagens envolvem expressões aritméticas e tal, e com isso a gente já fica limitado a resultados teóricos que dizem que a aritmética não é completa. Então, vamos lá, a gente já viu uma lei, vamos entender um pouco mais essas leis. Elas são sempre bidirecionais, como eu falei ali, elas são apresentadas de formas bidirecionais, você pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, elas representam equivalências ou, como eu falei, pares de leis de refinamento. Uma que vai da esquerda para a direita, outra que vai da direita para a esquerda, mas a gente resume isso com uma só. Tipicamente, se você olhar numa direção, daqui a pouco eu vou dar um exemplo melhor, mas numa direção, por exemplo, indo da esquerda para a direita, a gente pode estar otimizando o código, reduzindo a estrutura, fazendo uma otimização. E da direita para a esquerda, em algumas leis que a gente vai ver mais para frente, a gente está melhorando a qualidade interna do código, certo? E aí a gente está indo na direção de refatoração. Então, as leis são bidirecionais, mas preste atenção que muitas vezes, numa direção, a gente não está indo no sentido de refatoração, a gente está indo no sentido de otimização. E no sentido contrário, sim, a gente vai em busca de refatoração e não de otimização. Elas são bem finas, de granularidade fina, no sentido de que elas capturam apenas pequenas mudanças no código. Não são grandes mudanças em várias partes do código. Normalmente é uma mudançazinha só, como pego um método que está declarado em uma classe e levo ele para uma superclasse. Mudanças bem pequenas, passos pequenos, que capturam detalhes da semântica de uma determinada construção da linguagem de programação. Então, essa que leva o método para cima, ela captura um pequeno detalhe da semântica de declarações de métodos em linguagens orientadas a objetos. Então, elas são, digamos assim, consideradas átomos de transformação de código, bem pequenas, transformações indivisíveis. Para que a gente faz isso? Para obter o reuso, para maximizar o reuso. A gente tem essas pequenas transformações, a gente pode combiná-las para fazer transformações maiores, e evitando uma duplicação de captura da semântica do comportamento de um determinado elemento da linguagem de programação. Porque senão a gente acaba tendo que expressar a semântica desse elemento em várias leis. Aí isso daria uma certa redundância. Então, do ponto de vista de elegância, é muito melhor você ter essas leis pequenininhas, sem redundância, sem duplicação, de formas que, em sequência, elas possam ser compostas para derivar refatorações. Então, para ilustrar esse ponto, a ideia é essa. Você quer ter um programa original, você quer chegar num programa destino, que é o programa refatorado, intuitivamente melhor. Nesse exemplo aqui, não preste atenção no código específico, isso é só para ilustrar que seria um código. Nesse sentido aqui, que a gente está indo desse exemplo específico, a refatoração, na verdade, seria da direita para a esquerda. Mas o importante aqui é que a gente vai passo a passo. Então, a gente aplica uma primeira lei para sair desse programa que está na esquerda para o segundo programa mais à esquerda. Aplica outra lei, uma lei diferente, possivelmente diferente, para sair do segundo programa mais à esquerda para o terceiro programa mais à esquerda. E, por fim, a gente aplica uma outra lei para sair desse terceiro programa para o quarto programa, que é o que está à direita. Então, isso dá uma ideia de como é que a gente quer aplicar essas leis, passo a passo, até chegar no nosso objetivo de melhorar o código. Aí a gente aplicou três leis para sair da origem até o nosso destino, mas, em geral, a gente pode aplicar bem mais leis para ter essa confiança de que a gente está realmente preservando o comportamento. Se a gente for, nesse caso, da esquerda para a direita, nesse exemplo particular, a gente estaria indo da esquerda para a direita otimizando o código, ou seja, preserva o comportamento, mas não melhora a qualidade interna. E da direita para a esquerda, aí sim a gente estaria indo realmente na direção de refatoração, estaria também preservando o código e melhorando a qualidade interna. Então, para ilustrar mais uma outra lei, vamos observar esse exemplo aqui do slide. É a lei que diz que a gente pode subir um método redefinido para a superclasse. Da esquerda para a direita, diz que a gente pode subir. Da direita para a esquerda, diz que a gente pode baixar o mesmo método. Mas tem condições necessárias. Então, essa notação daqui, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, por exemplo, a declaração do método M na classe B, certo? Isso daí é uma forma abreviada. Então, vocês podem ver esse PDs aí como sendo os parâmetros do método. E o B seria o corpo do método, certo? Então, nessa notação simplificada, o método M é formado, tem os parâmetros dele e tem o seu corpo na classe B. Na classe C, veja que esse método está redefinido. Tem uma redefinição do método. Ele foi sobrescrito. A lista de parâmetros tem que ser a mesma e o corpo pode ser diferente. Certo? Não é obrigado que seja diferente o corpo, certo? A lista de atributos declarada na subclasse é uma nova lista em relação ao que está na superclasse. A lista de operadores que estão na subclasse C também é diferente da que está em cima. Ou pode ser diferente. Certo? E aí, o que a gente está dizendo é que você pode subir esse método, certo? Tendo um único método na superclasse. Certo? E aí, como é que a gente faz isso daí? Certo? A gente remove a declaração. Então, do lado direito, vocês observam que na classe C não tem mais a declaração do método M. Ele vai ser dado da superclasse. E na superclasse, a gente continua tendo a declaração do método M, com a mesma lista de parâmetros que tinha antes. Mas o que acontece agora? A gente tem um if aí. Esse if, ele usa uma checagem dinâmica de tipo para verificar se o objeto que está executando esse método M, Nesse caso aí, ilustrado como um selfie. Em Java, selfie, o equivalente de selfie seria this, certo? Então, está vendo se esse objeto que está executando o método M, ele não é do tipo C. Se ele não for do tipo C, certo? Aí, executa o corpo B. Se ele for do tipo C, executa o corpo B'. Então, com isso daí, a gente está dizendo que a gente pode subir o método, a declaração do método, mas tem que alterar o corpo do método que estava em cima, para que ele contemple os dois comportamentos. Certo? Agora, se esse método M estiver sendo rodado num objeto da subclasse C, ele vai ter o mesmo comportamento de antes. Por quê? Porque esse M que vocês estão vendo na direita, ele é herdado por C. Certo? Como ele é herdado por C, quando ele estiver rodando num objeto, numa instância da classe C, a condição do primeiro, do if, vai ser falsa. Vai ser falsa, porque o self IC vai dar true, not true, falso. Então, ele vai executar o else. Executando o else, ele vai executar o corpo B'. Que é o mesmo corpo que ele executaria antes no programa da esquerda. Então, a gente preserva o comportamento. Certo? Olhando agora o movimento da direita para a esquerda, o que a gente tem é, se você tem, sim, desculpa, e esse movimento da esquerda para a direita, não é visto como uma melhoria do código-fonte. Pelo contrário, o código-fonte agora ficou mais confuso. É visto como uma otimização, porque você reduziu uma declaração. Certo? E reduziu o Dynamic Binding, a ligação dinâmica de métodos. Certo? Dependendo um método só, você ganha em eficiência. Tá? Agora, vamos ver da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, está dizendo, se você tem um método M, que é declarado com esse if específico aí, tem que ser um if com essas características. Certo? Você pode limpar esse código, porque esse if gera uma determinada confusão, e o método pode ser potencialmente grande, porque esse corpo B e B' podem ser várias linhas, esses corpos B e B' podem ser várias linhas de código. Certo? Então, você pode quebrar esse método que está na direita, que é grande, em duas partes, a parte da superclasse e a parte da subclasse. Então, é isso que está dizendo. Então, nesse sentido, seria uma refatoração. Tá? Então, veja que essas leis, elas tratam de um ponto bem específico, é o que é que eu posso fazer com métodos declarados, redefinidos numa subclasse. Certo? Só isso. Tá? E aí, captura em todo detalhe o que é que eu tenho que me preocupar em fazer. Mas, lembre que essas leis, elas só são aplicáveis se determinadas condições são verdades. Nessa, em particular, eu omiti as condições porque não tinha espaço nesse slide. Mas, nesse, agora, a gente pode ver as condições. Tá? Então, lembrando que as condições estão apresentadas aí embaixo, e se tem uma setinha bidirecional, isso significa que, como no primeiro caso, isso significa que a condição, a pré-condição, é necessária para as duas leis de refinamento. Ou seja, a condição é necessária tanto quando eu estou indo da esquerda para a direita, quanto eu estou indo da direita para a esquerda. Certo? As outras duas, a setinha indica a direção em que a condição é necessária. Certo? Então, vamos ver, por exemplo, a última condição é só aplicável da direita para a esquerda. Então, o que é que ele diz? Você não pode quebrar aquele método grande da superclasse B em dois métodos, um na subclasse, se a subclasse já declara o método M. Certo? Você só pode ir da direita para a esquerda se M não for declarado na subclasse C. Ou seja, M não aparece nesse OPS linha aí, que é o conjunto de operações na classe C. Porque se M já é declarado lá, você não pode ter na mesma classe dois métodos M com o mesmo nome, com a mesma lista de parâmetros. Certo? Vamos ver também, da direita para a esquerda, as duas primeiras condições lá, que são bidirecionais. Ele está dizendo o seguinte, você não pode levar o B', você não pode declarar o método M lá na subclasse, o que implicaria em levar o B' para a subclasse, se B' referencia atributos privados. Se eu estou lá no lado direito, na classe B, o B' referencia um atributo privado que está em ADS. Certo? Eu não posso levar esse corpo B' direto para C, porque em C eu não vou ter acesso ao atributo privado, o código não vai compilar. Certo? A mesma coisa para a super. Se B' referencia super, isso significa dizer que eu quero ter acesso a um método que está em A, do lado direito. Nesse B' que aparece do lado direito, se ele tem super, eu vou estar chamando o método que foi declarado em A. Quando eu levo esse B' para C, como ele tem super, ele vai estar chamando um método que aparece que foi declarado em B. Pode ter um corpo diferente, pode ter um comportamento diferente. Certo? Há uma outra condição é que esse M não é chamado com super nas declarações. Por quê? Porque na hora que eu baixo o M, certo? O super vai ser mantido lá no OPS linha, num determinado método de OPS linha. Então, ele vai chamar na esquerda, ele vai chamar métodos que foram declarados, método M que foi declarado em B. Então, ele vai executar o corpo B. Certo? Não o corpo B' que era o comportamento que eu normalmente esperaria. Tá? Então, todas essas condições, elas têm que ser observadas, tá? Para a gente ter um programa válido e que preserva comportamento. Essa segunda condição aí, que é válida da esquerda para a direita, por exemplo, o que é que ela diz? que self não pode aparecer sem casting. Por quê? Porque se eu tenho lá embaixo, no B' que está lá na classe C, eu tenho self.x, por exemplo. Então, isso ele está me pedindo, né? O, digamos, o método X, a execução do método X que está na classe C. Quando eu levo isso para cima, ele vai potencialmente estar executando o método X que aparece na classe B. Então, por isso que eu tenho que ter o cast para garantir exatamente quem é que eu estou executando. Tá? Então, isso daí é para mover um método que foi redefinido. E se o método for original? Então, veja bem como as leis têm uma granularidade bem fina. É um ponto... Aquilo era só para dizer o que é que a gente tem que observar quando leva um método redefinido. Aí tem outra lei para dizer o que é que a gente tem que observar quando leva um método original. Certo? Então, o método original é que ele está declarado em C, mas não existe declaração dele em B. Então, a gente simplesmente leva a declaração, mas tem que observar algumas propriedades. São parecidas com as propriedades que a gente tinha que se preocupar quando levava um atributo de uma subclasse para subclasse como mostrado em uma lei anterior. Mas aqui tem alguns detalhes a mais porque no atributo a preocupação é apenas em garantir que o código compila. Aqui também que o comportamento é preservado. Certo? Então, são algumas dessas condições são parecidas com o que a gente viu. Não vou entrar tanto em detalhes nessas daqui, na explicação delas, mas eu queria mostrar apenas para caracterizar que nem sempre é fácil você subir uma declaração de método. Você tem que ter cuidado em observar todos esses detalhes. Certo? Por isso que o desenvolvedor experiente tem que estar atento a esse tipo de restrição que a gente tem nessas leis. A gente tem um conjunto de leis nesse artigo que vão nessa linha daí. E com esse conjunto de leis são várias leis não vou apresentar todas aqui. Certo? Elas para provar a completude relativa delas do conjunto de leis para provar que esse conjunto é poderoso a gente mostra que esse conjunto de leis é suficiente para praticamente destruir toda a estrutura orientada a objetos que a gente tem no programa. Certo? Então a gente mostra que para qualquer programa orientado a objetos que você dê para a gente nessa linguagem a gente consegue com as leis que estão no artigo transformar esse programa orientado a objetos original num programa que tem a mesma hierarquia de classe mas todas as classes estão vazias sem nenhum atributo sem nenhum método todos os atributos todos os métodos estão na superclasse. Certo? A gente muda também todos os tipos para object e tipos primitivos ou seja a gente tem todos os atributos declarados na superclasse object e todos eles são do tipo object certo? A gente no final também elimina todos os métodos que tem só deixa o main tira tudo que é cast private protect super por aí vai certo? Então isso mostra o poder do conjunto de leis então você pode sair de um programa orientado a objetos qualquer como esse da esquerda que tem atributos e métodos declarados em várias classes de uma hierarquia e você vai ter no final aplicando essas nossas leis um programa orientado a objetos que tem a mesma hierarquia mas está tudo vazio todo o código está lá em object e no main não tem nenhuma declaração de método e todos os atributos ou são de tipos primitivos ou são objects certo? e tem o mesmo comportamento do programa que você vê na esquerda certo? a gente poderia até ir mais além e eliminar inclusive a hierarquia de classes completa se na linguagem a gente tivesse o conceito de registros certo? de records como em outras linguagens a gente tem em Pascal por exemplo structs em C e por aí vai como nessa linguagem a gente não tinha isso a gente chega nesse ponto daí então isso mostra o poder das leis quão poderosas essas leis são e também mostra a importância das mesmas e do conhecimento das mesmas para que quando a gente estiver fazendo refatorações a gente não escorregue em cascas de banana é devido a precondições não observadas e que normalmente são negligenciadas pela literatura de refatoração e algumas delas também são negligenciadas por ferramentas de refatoração ou porque a precondição é muito cara para verificar ou por simples descuido é muito importante e que não seja que não